Música Boa tarde a todas e todos. Às 13 horas e 15 minutos do dia 25 de outubro de 22, estamos nos reunindo, conforme ontem foi combinado e devidamente publicado, as comissões de tributação e de educação, a de tributação presidida por mim, a de educação pelo nobre deputado, deputado Flávio Serafini, e com as presenças da deputada Marta Rocha, do deputado Valdeque Carneiro, e com a presença do deputado Chico Machado, a quem eu estava saudoso, porque não o via desde antes das eleições, e foi recém-nomeado, nada mais, nada menos, que líder do governo, nós vamos iniciar o nosso debate sobre os critérios que já previamente foram acordados no dia de ontem, esse possível com as devidas ponderações em relação ao nosso PL 6358 de 22, no que diz respeito aos critérios e às ponderações que serão adotadas na questão dos desempenhos dos municípios, na cota parte de 10%, progressiva até 15% em cinco anos, dos 25%, de 25% dos direitos dos municípios fluminenses. Passo a palavra para o presidente da Comissão de Tributação, de tributação, não, de educação, desculpe, Deputado Flávio Serafim. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro, deputado Chico Machado e a todos os presentes. Então, damos início a mais uma reunião buscando debater o projeto de lei 6358 de 2022, que visa adequar a distribuição da quarta parte dos municípios, do ICMS arrecadado no Estado do Rio de Janeiro e também definir os parâmetros para a distribuição da parte dos recursos vinculados à melhoria na qualidade educacional. Então, damos boa tarde a todas e todos e iniciamos aí a nossa reunião. Deputado, não, deputado, Chico Machado. Chico Machado. Doutor Luiz Paulo, deputado Amarta Rocha, deputado Flávio Serafim, deputado Valdeque Carneiro, com imensa alegria que a gente está voltando aos nossos trabalhos após as eleições. Tive um período aí para fazer algumas avaliações médicas também e a recíproca é verdadeira, senhor presidente, pela saudade do convívio e do aprendizado que a gente tem sempre com o senhor. Sem nenhum tipo de prejuízo à discussão, eu recentemente fui eleito, fui nomeado líder do governo, do governador Cláudio Castro, e na figura de líder do governo, eu comuniquei já ao presidente André Siciliano, conversei também com o nosso presidente, doutor Luiz Paulo, e que vou pedir a retirada de pauta desse projeto para que possamos estudar melhor esses critérios. Sei da questão do prazo que se findou, sabemos das audiências que ocorreram, todo esse material será muito proveitoso, mas nós iremos pedir a retirada de pauta para que possamos nos debruçar nessa questão em relação à participação dos municípios, à questão do parcelamento com a cidade do Rio de Janeiro, o valor consolidado da dívida que existe pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas eu volto a dizer, sem prejuízo do debate na tarde de hoje, mas que amanhã, hoje já estou comunicando que nós iremos pedir a retirada de pauta dessa mensagem do PL 6358 de 2022. Muito obrigado. Eu agradeço, deputado Chico, a sua sinceridade, mas no cronograma da Assembleia, está marcada amanhã, Colégio de Líderes, às 12 horas. O governo, em tese, quando manda um projeto para casa, tem toda a autoridade de retirá-lo, desde que não tenha ido à pauta e tenha recebido emendas, como já aconteceu. Então, eu agradeço a sua informação, mas essa é uma questão para ser levada, e o senhor teve a cortesia de nos informar, para o Colégio de Líderes amanhã, porque lá será o local adequado de tomar a decisão. Eu, em particular, acho que tudo o que a gente já fez até agora foi extremamente importante, porque deu a todos nós que participamos desse processo um conhecimento muito grande dos dois temas, quer seja o tema dos indicadores para a distribuição e investimento em educação, quer seja sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2019. Nós acumulamos um conhecimento bastante intenso sobre o tema, e estou falando nós, porque todos aqueles que participaram, como também temos o justo juízo de valor também sobre esse tema. Porque, deputado Chico Machado, eu lá no Colégio de Líderes, eu quero ouvir muito mais. Por quê? Só me perdoe. Eu quero ouvir muito mais. Quanto à dívida que os municípios têm com o município da capital e a decisão do Supremo, não cabe discussão, cabe cumpri-la. Dívidas pretéritas e, para frente, não ter mais nenhuma dívida a partir do exercício de 23. decisão do Supremo, estou falando para o senhor ter consciência, foi em 2019. O governador do Estado, em 2021, fez um grupo de trabalho presidido pela Secretaria de Fazenda. Nós temos todos os documentos que foram lá emitidos. e a Fazenda reuniu, reuniu, discutiu, etc., etc., e mandou um projeto de lei para a Casa Civil, com tudo isso no processo CEI. E, nesse processo CEI, tem a minuta de um projeto de lei com justificativa, com tudo. E, já naquela oportunidade, em 2021, a Fazenda, está lá no texto, chamou a atenção que era necessário cumprir a Emenda Constitucional 108, que tinha sido emitida em 2020. E, de 21 até agosto de 22, este processo está dormindo na Casa Civil. Esta comissão, assinada pelos dois presidentes, requisitaram o processo CEI. Está a caminho, porque até aqui não chegou a nada. Nós temos cópia dele via as outras requisições, não do governo. Nem entregar o documento foi entregue. Bom, em 26 de agosto deste ano, no dia que vencia os dois anos definidos pela Constituição, para mandar o projeto sobre a questão específica dos indicadores de investimento em educação com os ICMS dos municípios, chegou uma mensagem na Casa. Uma mensagem constitucional, escrita de uma forma sem nenhum compromisso com nada, sem critério, sem absolutamente nada. e o que nós temos feito de lá para cá, com esse projeto de lei que recebeu 31 emendas, é exatamente debolhar isso tudo. Então, eu acho que é mais do que necessário, se eu dizer, os prefeitos, os 91, estão ansiosos por esse projeto, porque estão perdendo recursos do Fundeb. Só tem três unidades da federação que ainda não fizeram essa lei, que é a capital, é o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. mais do que retirar de pauta, é dizer o que vai acontecer do seu ponto de vista de cronograma, porque tudo que o senhor disser, vamos fazer debate, vamos fazer reunião, etc., da sua vertente, eu acredito na sua palavra. O governo já teve esse tempo todo e não fez. Não fez. Então, eu agradeço a sua informação, mas espero que isso seja discutido a maior nuclear de lida. Obrigado, passo ao deputado. Deputado Chico Machado, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pela atribuição de liderança do governo nessa casa e agradecer a sua presença aqui conosco para fazer esse debate. Eu não vou repetir as palavras do deputado Luiz Paulo, só vou me focar no que diz respeito à educação. O Rio de Janeiro já perdeu o prazo de aprovar os critérios de distribuição da quarta parte dos municípios com base na melhoria da qualidade de educação. Ao perder esse prazo, os municípios do estado do Rio de Janeiro estão com risco de perder 160 milhões de reais que seria um complemento do governo federal para fortalecer essa política de estímulo à melhoria da qualidade dos municípios. Então, é muito grave num cenário onde a gente, no estado do Rio de Janeiro, o tempo inteiro, reclama que o estado do Rio de Janeiro repassa muito mais recursos para o governo federal do que recebe. isso, obviamente, a gente fala do estado, mas fala também dos municípios, que a gente possa perder 160 milhões de reais que tem como destinação a melhoria da qualidade de educação por perda de prazo. Isso é inadmissível. Então, o que a gente debateu era avançar numa proposta que nos permitisse aprovar a legislação a tempo para tentar com a procuradoria do estado, com todas as representações do estado, reverter esse quadro de perda de prazo para que o Rio de Janeiro pudesse se habilitar a receber esses recursos. Então, o que nos preocupa principalmente na retirada de pauta é isso, é que o governo do estado vai estar causando um prejuízo bem concreto aos municípios. Evidentemente, a gente tem uma possibilidade do governo do estado se propor a cobrir esse buraco, o que diminuiria o prejuízo dos municípios, mas não diminuiria a gravidade da situação, porque o estado do Rio de Janeiro estaria de qualquer forma perdendo repasses de 160 milhões. Só que agora o ônus deixaria de ser dos municípios e passaria a ser do estado. Então, o nosso posicionamento é de que precisa ter um prazo. Nós vamos nos posicionar inclusive contrariamente à retirada lá no colégio de líderes e no plenário, a não ser que o governo apresente um prazo global para enfrentamento dessa situação o mais rápido possível. A gente se debruçou aqui num trabalho com parlamentares vinculados à educação e à tributação de diferentes visões sobre as políticas educacionais. Estamos nos aproximando de uma síntese e não gostaríamos que esse trabalho fosse perdido, que não é um trabalho individual dos deputados, é um trabalho desse parlamento que nos designou essa responsabilidade, que aumentou pela omissão do governo em encaminhar uma proposta mais bem elaborada dentro do prazo. Eu destaco que ao longo dos debates participaram aqui conosco representantes de pelo menos seis municípios e todos os representantes dos municípios também foram unânimes em destacar a posição dos seus municípios de que preferem que esses critérios sejam estabelecidos claramente por lei, não por decreto. Por quê? Porque a proposta do governo, além de constitucional, como destacou o deputado Luiz Paulo, ela repassava para o governo a possibilidade de regulamentar esses critérios distributivos. O problema é que como isso mexe com a receita dos municípios, os municípios querem uma legislação mais consolidada, que não possa se alterar por uma canetada de um secretário. E aí a gente avançou numa proposta que tenta estabelecer parâmetros que vão necessitar ainda de algum tipo de regulamentação por parte do governo do Estado, mas que dariam uma segurança inclusive para o planejamento das políticas educacionais que se refletiriam na melhoria dos índices de qualidade e da possível percepção de recursos por parte dos municípios que estivessem bem delimitados e bem consolidados. Hoje, a reunião de hoje inclusive, ela se daria com o objetivo da gente tentar afunilar essa proposta. Então, com relação à política educacional, esse é o ponto que a gente está. A gente avalia que perder mais prazo pode colocar em risco 160 milhões de reais, pode atrasar uma política que estimule os municípios a melhorar a qualidade da sua educação e pode também de alguma forma desconsiderar o trabalho desse parlamento e de secretários municipais de educação de fazenda que estiveram aqui conosco discutindo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, do ponto de vista do debate mais geral da distribuição do ICMS, a gente ainda tem alguns elementos que a gente precisa enfrentar. A necessária e justa entrada do Rio de Janeiro na distribuição do ICMS, ela tem um impacto que naturalmente tem que ser absorvido de forma imediata mediante a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que também precisa de um planejamento para quitação dos retroativos. eu, inclusive, no dia de ontem me posicionei que essa matéria mediante o envio de uma mensagem do governo e o estabelecimento de um cronograma, ela não tem um prazo expirado do ponto de vista desses retroativos, mas ela tem a necessidade de ter uma resposta. Então, quero reiterar a minha posição de que se o governo manda uma mensagem e se compromete com o calendário, essa parte que talvez seja a mais complexa desse debate, porque precisa ter um planejamento que vai envolver o conjunto dos municípios, a gente pode fazer dessa forma com o governo encaminhando uma mensagem específica e se comprometendo com o calendário. Agora, o que dá também é para a gente não ter nenhum tipo de referencial, porque nós todos aqui nos esforçamos conjuntamente, assumimos um comprometimento de enfrentar essa situação e é importante, então, que o governo seja objetivo ao encaminhar uma solução para cá, nesse calendário que a gente tem estabelecido até agora, que é o dia de amanhã como dia para esse projeto ser discutido no Colégio Líderes e no Plenário da Casa. Obrigado, deputado Serafim, deputado Valdeck. Bem, boa tarde para todo mundo aqui, eu saúdo minha colega e meus colegas deputados e a saudação ao deputado Chico Machado desejando sucesso na missão de líder do governo aqui na Casa. Mas, eu acho que o Luiz Paulo e o Flávio já disseram o essencial, deputado Chico Machado, mas, ainda assim, eu queria pontuar muito brevemente. Primeiro, o seguinte, o fato é que, do ponto de vista do tratamento político dado essa matéria, os governos Witzel e Cláudio Castro se lixaram para elas. Se lixaram para elas. Porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à participação do município do Rio na parcela da cota parte do ICMS, que é disciplinada por lei estadual, é uma decisão tomada em definitivo pelo Supremo em maio de 2019. então já era para ter sido enviada para casa uma matéria com equacionamento dessa situação há cerca de três anos e meio, aproximadamente. Isso alcança o governo Wilson Witzel e o governo Cláudio Castro. mesmo em relação à pauta da educação, porque são dois temas que se relacionam, deputado Chico Machado, mas que a Mossa Excelência bem sabe, tem especificidades. Eu disse ontem aqui e repito, os dois temas têm a ver com ICMS, os dois temas têm a ver com cota parte ICMS, mas uma questão é como dar consequência à decisão tomada pelo Supremo em relação ao município do Rio e a outra questão é como cumprir a emenda constitucional 108 que apresenta recursos novos para a educação, que é o ICMS da educação, como a gente tem chamado. E mesmo nessa segunda parte da educação, o governo também tratou com pouco caso, porque a emenda de 26 de agosto de 2020, a emenda constitucional 108, e a mensagem do governo do Cláudio Castro para disciplinar a matéria, regulamentar a matéria na esfera estadual, é de exatos dois anos depois, 26 de agosto de 2022. o último dia do primeiro prazo, o último dia do primeiro prazo estabelecido pelo MEC. Depois disso, já houve, Luiz Paulo, duas prorrogações, uma prorrogação de setembro e a prorrogação para outubro, que essa última foi 16 de outubro. Então, de fato, como os deputados já falaram, eu não poderia fazer melhor e nem vou repetir, não é necessário, nós já estamos no risco iminente, muito provável, de perda de recursos por parte das secretarias municipais de educação. Se a gente votasse a matéria o mais rápido possível, talvez ainda houvesse tempo de negociação com o MEC para desconsiderar essa inadimplência, digamos assim, do Rio na votação do diploma. Mas, portanto, retirar a matéria da pauta, eu até quero, que a vossa excelência não estava aqui ontem, eu sou um dos que acham que esse tema do Rio, é a minha leitura, não é verdade sobre os fatos, é a minha leitura, que esse tema do ICMS do Rio, que é um tema que tem que ser resolvido porque é muito justo e, além disso, tem decisão transitada de julgado do Supremo, a meu ver, poluiu um pouco o debate do ICMS da educação, poluiu um pouco. E eu falava aqui que se a gente pudesse ter votado o ICMS da educação e uma outra matéria específica sobre o ICMS do Rio, teria sido muito melhor. O problema é que o governo não mandou essa matéria, não é? Eu fiz questão de começar falando, deputado Chico Machado, que o governo politicamente está tão mal porque, tecnicamente, demorou, mas teve um tratamento. Teve um grupo de trabalho que produziu uma minuta, então, tecnicamente, demorou a começar, mas teve um tratamento. Agora, quando parou na Casa Civil, não aconteceu nada. Então, assim, deputado Chico Machado, só para eu concluir, mas serei breve. Retirar a matéria de pauta sem que o governo aponte um cronograma para mandar a mensagem, a gente vai ficar sem, com muita fragilidade aqui, muita fragilidade. Porque, assim, eu, inclusive, ontem disse aqui, já no final da reunião, que em relação à questão, não da inclusão, porque a inclusão do Rio é líquido e certa, mas em relação ao escalonamento do pagamento do passivo, do passivo de 25, 26 anos, eu falei ontem aqui, quero repetir, que eu ainda não estava seguro sobre os dados, eu ainda não estava seguro sobre os dados, sobre os números, principalmente, que tem números diversos aqui. Então, assim, eu acho, para resumir o seguinte, se o governo vai pedir para retirar de pauta a matéria, se vai fazer essa solicitação ao parlamento, isso só pode ser acompanhado de uma sinalização do mesmo governo de em que prazo vai mandar mensagem. Porque, senão, nós vamos ficar aqui num limbo completo, não teremos o que dizer a Secretaria de Municipais de Educação e os prejuízos serão incontornáveis. Então, um pouco o que eu acho na linha dos dois deputados que me antecederam. Eu vou pensar para a deputada Marta Rocha, volta o senhor, depois o Ferreira. Deputada Marta Rocha. Bom, boa tarde a todas e todos. Quero saudar aqui os nossos companheiros de parlamento, o deputado Luiz Paulo, Flávio Serafini, Valdeque, Renan Ferreirinha. Saudar de uma forma muito fraterna o deputado Chico Machado, que hoje, que assumiu esse papel tão relevante de líder do governo e que acaba sendo, mesmo aqueles que, como eu, não fazem parte da base do governo, mas é também um articulador e um canal de diálogo que a gente estabelece aqui com o governo do Estado. E aí, ver o senhor deputado Chico Machado, que sempre foi sempre respeitoso, fidalgo na sua tratativa, isso, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Eu quero fazer aqui uma observação para falar um pouco do sentimento que eu estou sentindo aqui, porque hoje nós estamos na quarta reunião aqui. Se nós considerarmos que estamos em audiência pública e reuniões, nós estamos na quarta sessão para discutir dois projetos, para discutir um projeto conseguindo conjugar aqui o interesse da Comissão de Tributação e o interesse da Comissão de Educação, que é o interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro, mas fazendo esse debate de uma forma muito lúcida e de uma forma muito respeitosa e fraterna entre nós e com o governo. No momento das audiências públicas, o governo esteve aqui presente e nós só ouviu uma questão, que foi que a Secretaria de Educação ainda não havia se preparado para esse debate. E aí eu quero insistir de dizer que há uma continuidade de uma postura do governo do Estado que é a rotatividade dos secretários. É assim na educação, é assim na fazenda, é assim no transporte, é assim na saúde. E aí eu fico me perguntando que cada vez que se tem uma rotatividade dessa, se começa tudo novamente. Mas esse tema aqui, ele foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 2019. E o governo do Estado montou um grupo de trabalho. E nós só conseguimos o relatório do grupo de trabalho porque conseguimos através da Defensoria Pública. Porque até hoje estamos esperando, embora tenha sido solicitado pela Comissão de Tributação e, salvo o melhor juízo, também pela Comissão de Educação, o resultado desse relatório. E quero falar aqui que eu mesma fiz um ofício ao governador, ao líder do governo e à Secretaria da Casa Civil, alertando o governo sobre o término do prazo que se dava em 26 de agosto. Quando a gente vai para a leitura atenta desse relatório que foi feito pelo doutor Luiz César Rocha, Moretzon, acho que é isso, Rocha, que é superintendente de tributação, ele deixa de uma forma muito clara, ele diz que houve um trabalho exaustivo, que quem, o único município que deu algum tipo de contrapartida numa nota técnica foi o município do Rio de Janeiro, embora todos os municípios tenham sido acionados, e ele apresenta uma minuta em 2021. E essa minuta, ela traz, pelo menos, se o governo cria um grupo de trabalho, o grupo de trabalho é o olhar e o entendimento do governo, ele diz que tem que ser pago ao município do Rio de Janeiro e que tem que ser pago o passivo em 52, 520 prestações, é isso, doutor? 52 anos. 52 anos, obrigado. 52 anos, e ele faz até uma leitura que eu achei interessante, que ele dá o dobro do número de anos que o estado do Rio de Janeiro está, perdão, que o município do Rio de Janeiro está esperando para receber esse benefício. Por outro lado, a secretária municipal de fazenda do governo do estado, do município do Rio de Janeiro esteve aqui conosco e falou de uma tratativa com o governo de 15 anos e não de 52 anos. Então, o que me causa espanto é exatamente essa questão, porque eu não consigo entender, embora eu ache que seria mais fácil a retirada, mais fácil, não para nós, mas mais fácil para a dinâmica da casa, talvez seja isso, mas o fato é que a gente tem atrelado, eu queria entender qual é a motivação da retirada de pauta. A motivação é a questão do pagamento do município do Rio de Janeiro, porque, se isso for o mais importante, o governo tem que fazer chegar aqui uma outra mensagem de lei, separando essas duas questões que devem chegar nessa casa amanhã. Agora, o que não pode acontecer é, e quando eu falo amanhã, deputado, eu não falo com sentido de figurado, nem falo com arrogância, não, é porque o governo está discutindo isso desde 2019. Então, eu estou presumindo que o governo que está tem uma reflexão acumulada sobre esse tema e que, portanto, possa tranquilamente apresentar um projeto amanhã. o que não pode é a gente punir os municípios que deixarão de receber um volume importante, como bem colocou aqui o deputado Flávio Serafini, e a minha sugestão apenas, deputado Luiz Paulo, eu sei que é essa sua decisão do deputado Flávio Serafini, que a gente continue a reunião para a gente decidir aqui até da composição dos critérios, desse imposto de educação, já uma emenda aqui trazida pelo deputado Valdeck, que sistematizou o que foi discutido aqui, mas que a gente decida aqui e decida também no Colégio de Líder condicionando a retirada, que não seja essa retirada não impeça os 91 municípios, 92 municípios do Rio de Janeiro a receber os benefícios que serão concedidos por essa modificação tributária. Obrigada, presidente. Obrigado. Deputado Chico, o senhor prefere falar depois do deputado Ferreirinha? Pois não. Deputado Ferreirinha. Boa tarde a todas e todos. Queria saudar aqui o deputado Luiz Paulo, o deputado Flávio Serafini, a deputada Marta Rocha, o deputado Valdem Carneiro e saudar aqui também de forma muito afetiva e fraternal o meu querido amigo deputado Chico Machado. Chico sabe do carinho e respeito que eu tenho por ele desde o dia que entramos nessa casa de maneira bastante como que eu diria animada, inusitada e vivenciamos um período na transição de 18 para 19 bastante parecido na questão da recontagem e tudo mais e como a deputada Marta Rocha falou é muito importante que a gente tenha um deputado que se coloque no papel de líder de governo que independente das divergências que nós tenhamos e aqui no caso os demais cinco deputados têm divergências públicas com o atual governo mas que um de nós tem que assumir esse papel que muitas das vezes é um papel de interface um papel de diálogo e eu tenho certeza que o deputado Chico Machado reúne as características para poder ter um diálogo bastante fraterno com essa casa e também trazer aqui os temas mais importantes então também desejo muita sorte deputado Chico nesses próximos desafios perante a isso só queria aqui também pontuar e não me alongando tanto acho que todos os outros deputados falaram nós tivemos aqui deputado Chico Machado um debate muito profundo e muito rico nessas últimas reuniões eu particularmente não me recordo de outra matéria que eu trabalhei nessa legislatura com tanta profundidade de riqueza nos detalhes e no impacto que a gente está esse é um assunto que eu particularmente estudo há quase quatro anos sou autor de um projeto do ICMS Educacional desde 2019 que quando o Fundeb foi renovado o novo Fundeb em 2020 se tornou obrigatório num prazo de dois anos o governo estadual perdeu esse prazo enviou um projeto já num prazo atrasado então deveria ter sido aprovado pelo Estado do Rio de Janeiro até dia 26 de agosto de 2022 perdeu-se esse prazo e a gente está agora correndo atrás desse prejuízo que como o deputado Flávio Serafim também falou isso afeta muito os municípios do Rio de Janeiro e eu tenho conversado com muitos municípios conversado com o Dime que esteve presente aqui conosco falei hoje mais uma vez com o presidente Dime o secretário Osório que manifestou mais uma vez deputado Flávio Serafim a urgência por parte dos municípios de ver essa aprovação é óbvio que a gente tem aqui nuances deputado Valdeck de peculiaridades que podem ser aprofundadas a gente estava está usando aqui chegar no mais amarrado possível como algo para se deixar um bom legado mas tem um prazo que a cada dia que passa os municípios vão perder dinheiro isso já está acontecendo e a gente não sabe se esse dinheiro do deputado Chico vai ser vai ser recuperado a verdade é essa existe hoje um limbo nessa discussão em Brasília porque não foi regulamentado várias dessas questões então assim acho que a urgência da gente aprovar esse projeto ela é muito importante aqui natural nós temos algumas divergências e convergências ao longo dessas últimas reuniões mas existe por parte desse colegiado aqui já um aprofundamento muito interessante que a gente gostaria de levar amanhã no Colégio de Líderes sobre os diferentes indicadores educacionais dos mais diversos desde permanência e acesso até a qualidade do ensino temos aqui algumas correntes de pensamento que acreditam no tema na temática do ressarcimento da capital da inclusão na capital eu acredito que a partir do momento que cita a lei 2664 a lei 2664 de 96 ela está errada ela está desatualizada devido a uma decisão já transitada e julgada no STF então a gente precisa atualizar isso então para mim as duas matérias são simbióticas elas caminham de maneira completamente conjunta e aqui a deputada Valdek já manifestou essa divergência na opinião mas mesmo assim a gente foi capaz de aprofundar muito o debate aqui porque existe um tema muito importante para ser decidido referente a essa entrada a esse ressarcimento e que isso depende também de algo que tem sido o nosso grande desafio deputado Chico Machado e aí seria muito bom se a vossa excelência pudesse nos ajudar quanto a isso também e como a deputada Marta falou não é nesse dia não de forma arrogante mas a gente precisa ter confiabilidade nos dados e o Estado não tem passado para a gente não é a deputada Marta acha assim os dados com a urgência que nós precisamos ontem até nós debatimos aqui eu fiz o dever de casa por parte do município indo atrás aqueles dados até aquele do TCM era a própria assessoria da Secretaria Municipal de Fazenda que tinha feito uma análise prévia sem ter conhecimento dos dados então por exemplo aquele já não hoje o dado mais confiável que nós temos parte do município é de 6,5 bi que é abaixo daqueles 8 bi mas também não é aquela questão do TCM que foi a própria assessoria que o texto está dizendo isso então assim o buraco não é tão profundo como se pensava de 8 bi mas ele é algo bem significativo então assim a gente precisa dessa confiabilidade e o Estado tem esses números o Estado tem esses números esse grupo de trabalho tem a Secretaria de Fazenda tem um staff e um corpo técnico extremamente capacitado isso não é menosprezando aqui o trabalho mas não é um trabalho extremamente complexo para esse número esse número ele existe acho que agora precisa de um aglamento por parte do Estado de entender o quão importante é para os municípios e eu acredito aqui deputado Chico que em vez de um atestado de omissão e de apatia por parte do Estado nessa discussão o que a gente mais precisaria aqui seria da participação ativa do Estado para que a gente possa sair daqui com o legado eu tenho muita convicção até brincava com o Wagner Victor subindo aqui que esse para mim é um dos projetos que tem maior capacidade de revolucionar a educação do Estado do Rio porque aqui a gente coloca os vetores para a formulação de boas políticas públicas que vão gerar mais escola de tempo integral que vão gerar mais cobertura de educação infantil que vão gerar melhoria na importância do Saeb consequentemente do Ideb e os outros indicadores então assim isso é muito importante existe uma urgência muito clara e a gente já tem um conhecimento acumulado aqui com o Estado participando que a meu ver a gente tem totais condições de dar sequência a essa discussão amanhã do Closbillers e consequente aprovação em plenário do que for decidido pelo colegiado da Assembleia é isso presidente obrigado deputado Chico Machado senhor presidente colegas deputados e deputadas como eu falei no início eu deixei claro que todas as propostas que foram nessas quatro sessões quatro audiências que foram feitas todas essas essas propostas serão levadas em consideração porque eu tenho certeza também que todos nós sabemos que esses dois últimos anos que nós aí passamos que teoricamente senão nós não tivéssemos os problemas políticos que nós tivemos no nosso estado o problema da própria pandemia que nós enfrentamos um governador que foi caçado posteriormente o vice assume o mandato numa situação de reconstrução do nosso estado então essa questão todinha também temos que levar em consideração essas questões que impediram que houvesse um debate uma convergência sobre todos os assuntos especialmente esse assunto que é tão importante para o nosso estado eu quero dizer que eu tenho certeza hoje eu vou ter uma conversa com o secretário de fazenda às 17 horas vou também cobrar essa questão do prazo o deputado Serafine deixou aqui um dado muito importante a questão dos 160 milhões de reais nós somos eu sou líder hoje de um governador que foi releito com 58% dos votos o compromisso dele com o estado do Rio de Janeiro é muito grande é um jovem que tem se desdobrado para fazer o melhor pelo nosso estado e eu tenho certeza que a união de todos nós governo oposição aqueles que se colocam como independentes também é para o melhor do nosso estado nós precisamos resolver essa questão da cidade do Rio de Janeiro nós temos que conversar porque a grande verdade que muitas das vezes as pessoas não tem não tem noção não estou aqui desmerecendo ninguém mas muitas das vezes as outras cidades não tem noção do que é discutido e que vai mudar a vida financeira a vida de cada cidade e a gente tem que trazer também essa realidade mostrar como essa questão toda encontrarmos um alinhamento para que temos que cumprir obviamente e será cumprida a questão da cidade do Rio de Janeiro infelizmente ela foi excluída em 96 e criou esse embrólio jurídico financeiro mas que agora foi decidido e temos que encontrar um caminho né para essa questão mas o que eu quero deixar claro aqui doutor Luiz Paulo deputado Amarta Rocha deputado Flávio Serafini deputado Valdeque Carneiro deputado Renan Ferreirinha é que a intenção do governo né a intenção a vontade do governo é encontrar uma saída que possa atender todos os requisitos legais ah mas o tempo o prazo já prescrevi já passou mas volto a dizer nós não tivemos dois anos tranquilos como gostaríamos infelizmente com a questão da pandemia a questão também da cassação do ex-governador Wilson Witz enfim o que o compromisso da liderança do governo é de encontrarmos o mais rápido possível nós temos a nossa assessoria que se faz aqui presente que participou de todas essas audiências vamos consolidar todas essas propostas para que possamos dentro daquilo que for possível a gente encontrar um texto que atenda a todas as questões esse é um compromisso que eu assumo e eu estou aqui como um grande aprendiz de todos vocês até porque não é defeito nenhum a gente aprender todo dia eu tenho aqui o doutor Luiz Paulo que é um professor que nós temos aqui ele pode ser parte da oposição mas a oposição dele pode ser de ideias mas não contra as pessoas e contra o estado do Rio de Janeiro como deputado Flávio Serafini a deputada Marta Rocha o deputado Valdeck o deputado Renan Ferreirinha o que nós vamos fazer é olharmos rapidamente para esse assunto para que possamos trazer um um projeto ou alguns projetos nesse sentido para que possamos solucionar definitivamente essa questão do ICMS da educação e também essa questão que nós precisamos de forma alguma perder esses 160 milhões de reais para todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro bom eu vou ter seu comentário final e dar continuidade deputado Chico Machado sendo absolutamente pragmático de segunda-feira que vem até o final dos trabalhos legislativos em tese nós temos 45 dias partindo do pressuposto que em geral o recesso é decretado em torno de 15 de dezembro quando se aprova a LOA nós temos ainda senhor líder do governo que aprovar a revisão do PPA aprovar a LOA debater as contas do governador e submeter ao plenário de 2021 e salvo erro de memória tem 12 ou 15 vetos para serem apreciados mas mesmo que eu erro na conta tem uma pilha de vetos para serem apreciados vetos importantes e polêmicos ora se o senhor ler o último artigo da mensagem do governo o último artigo é simples ele diz aqui esta lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir do ano base de 2023 apurados em 24 e repassados a partir de 2025 este mesmo artigo está escrito na mensagem do município da capital por que se a gente não fecha e sanciona a lei esse ano a gente já jogou um ano fora porque tem porque que tem que ser esse ano para começar a contar a declan de 23 a declan de 23 só fecha e é apurada em 2024 esses índices são publicados para vigorar em 25 então esta é uma corrida quanto tempo que nós temos 45 dias e eu só queria lembrar a vossa excelência que é impossível desconectar a questão pelo menos da entrada do município dos índices da educação por que porque no cronograma normal que o governo tinha primeiro ele fazia o município que a decisão foi 19 para depois fazer educação porque se faz educação se não faz o município você vai mudar novamente todas as distribuições porque vai mudar os IPMs vai mudar vai mudar tudo então eles estão eles viraram queiram ou não queiram agora irmãos siameses não tem uma discussão sem a outra imagina ainda tem emenda aqui que diz assim o município do Rio de Janeiro não pode se abster de praticar os atos relativos a distribuição do ICMS para o setor de educação aí mais uma vez ele vai ser obrigado a alguma coisa quando não tem a recompensa daquilo que o Supremo decidiu então o que a gente está falando não é só da energia o tempo que a gente levou exatamente de o sono nuclear de elites assim esta mensagem está na casa terça-feira sei lá porque simplesmente dizer o governo mandará em tempo hábil mensagens para casa não adianta nada ele tinha tempo hábil e não mandou agora é só que ele vai acordar e toda argumentação que o senhor coloca valeria sobre a questão especificamente dos indicadores de educação porque o tempo novo governo e o que o deputado Serafini colocou muda secretário nenhum está conectado com outro enfim mas em relação ao município da capital não porque o trabalho foi feito concluído em 21 bastava a casa civil pegar a mensagem e encaminhar e o governador quando fez o grupo de trabalho convidou o parlamento fluminense inclusive eu representei o parlamento no grupo de trabalho na última reunião que foi convocada entendeu por isso não é questão de vossa excelência se o governo não dizia assim está na casa com a avó do presidente num dia tal evidentemente que a gente não pode concordar não pode concordar porque só tem 45 dias e 45 dias manda o ano que vem perder um ano perder um ano por causa das declãos e o senhor conhece o que é declão o senhor foi vereador foi presidente da câmara não não mas sabe que é declão muito bem sabe sabe que tem que ter isso tudo então era só para encerrar porque hoje aqui deputado não sei se o senhor recebeu esse documento não senhor por favor uma copinha para ele claro isto aqui é uma síntese do que foi acordado ontem né que a gente tivesse seis critérios né isso também já baseado no que diz os textos legais o critério de acesso aos recursos o critério da qualidade da permanência da valorização do magistério da gestão democrática e da educação em tempo integral tá esses seriam os seis critérios dentro de cada critério se iria ponderar um percentual ponderar um percentual e cada percentual ponderado para uma dos seis critérios seria subdividido nos subcritérios da taxa líquida de matrícula etc etc a discussão seria hoje porque a primeira ideia era a gente fazer as seis caixinhas os seis critérios os subcritérios e pedir para o executivo mandar uma mensagem na apoderação porque a gente aprovaria teria que mudar a satisfação ao ao MEC e teríamos um prazozinho para o executivo discutir discutir e mandar uma mensagem da regulamentação dos critérios mas como também achamos que nesse questão da educação eu só me perdoe porque na fazenda a fazenda está preparada para qualquer embate sobre CMS até porque tem uma cultura imensa sobre isso mas a educação não está a educação não está então achando que a educação não iria fazer isso junto com o Estado a gente propôs no dia de hoje discutir uma proposta de ponderação também e é isso que nós estamos que as caixinhas as seis nós acordamos quando a gente acordou é acordou aqui na comissão nas comissões não tem acordo de plenário não tem acordo com o governo acorda aqui entre a gente seis caixinhas ponderação esse é o debate de hoje isso tudo que a gente está debatendo exatamente era para levar para o governo de líderes e depois caso houvesse acordo lá ir para o plenário era isso deputado Luiz Paulo eu volto a dizer eu acho que a gente eu acho que tem que ter essa reunião ser debatido essas questões para que possamos o mais rápido possível a gente levar isso até a secretaria de fazenda educação para que a gente possa o mais rápido possível enviar esse projeto de volta para casa eu acho que não tem nada essa discussão toda não está sendo perdida muito pelo contrário nós estamos conversando aqui com deputados interessados que conhecem profundamente o assunto agora a gente precisa condensar tudo isso e a gente levar isso ao ao governo eu vou encontrar falei com o senhor que eu vou hoje teria uma reunião com o secretário de fazenda vou também a questão da secretaria de educação também para que a gente possa o mais rápido possível a gente fazer agilizar todo esse andamento para que possamos cumprir esse esse prazo que o senhor aqui conversou com a gente e eu também quero dizer que a gente está pronto aqui para a gente ouvir opiniões que possamos ou não convergir nelas mas que é o papel do parlamento e eu como representante hoje como líder do governo estou pronto para ouvi-las e levarmos para encontrarmos uma solução vou pedir licença ao senhor vou pedir que uma parte da assessoria fique aqui para acompanhar como todas as audiências fico porque eu preciso já começar a me movimentar ligar para os secretários me movimentar para que a gente possa o mais breve possível até amanhã no horário do colégio de líderes a gente possa dar um panorama dessa questão para que possamos ter uma data para a solução desses projetos eu faria uma sugestão a vossa excelência amanhã a gente tem uma audiência pública não sei se o secretário de educação que vem ou se vai vir algum subsecretário ainda vou fazer contato com ele novamente hoje para confirmar isso mas que um representante da secretaria de educação pudesse conversar isso com o presidente ser convidado ao colégio de líderes para participar desse debate conosco porque a representante da secretaria de educação nas audiências públicas ela foi muito clara de que a secretaria ainda não tinha uma proposta então assim buscando facilitar todo esse processo reiterando a nossa preocupação com a perda do prazo e a perda desses recursos se a secretaria de educação e o governo se abrissem ao que foi acumulado aqui no parlamento nesse período poderia facilitar a vida de todos nós destacando que a gente tem ainda nesse momento 15 mil tempos de aula no estado do Rio de Janeiro sem professor a gente tem uma série de legislações aprovadas que ainda não foram regulamentadas a que faz a migração para 30 horas a que trabalha com a mudança no valor da remuneração dos diretores de acordo com a carga horária contratada que eles têm o plano estadual de educação o estado do Rio de Janeiro é o único estado no Brasil que não tem o seu plano estadual de educação atualizado a gente ainda precisa fazer o nosso plano era fazer 10 audiências públicas agora já estou convencendo se a gente fizer 5 já vai ser ótimo ou seja a gente tem muito trabalho para esse final de ano e essa questão ela não ser resolvida ela atrapalha muito os municípios e atrapalha também a condução que o governo e o parlamento tem que fazer para a gente fechar a agenda da educação até esse final do ano é inadmissível que a gente comece 2023 mais uma vez com 15 mil turmas sem professor para isso o governo tem que se dedicar a convocar concursados a analisar a possibilidade de lançamento de outro edital a fazer a migração de 16 para 30 horas que o governo nos passou uma posição da procuradoria que a gente concorda que isso não se choca com o regime de recuperação fiscal mas o governo não faz e a gente continua então com falta de professor porque nem se convoca mais nem se amplia a carga horária dos atuais então os problemas eles vão sendo jogados para frente isso é muito difícil é muito difícil então eu gostaria só de fazer essa sugestão que convidasse a secretaria de educação conversa com o presidente da casa para que a gente possa avançar porque se tiver um mínimo de acordo vamos postergar para que eu me comprometo ao final dessa reunião a sistematizar se a gente chegar aqui a uma proposta de consenso a sistematizar a proposta se não chegar a uma proposta de consenso a sistematizar as diferenças encaminhar para a vossa excelência encaminhar para a secretaria para que a gente possa avançar nesse debate presidente Luiz Paulo eu queria só 30 segundos perguntar ao líder do governo se acha que tem condições de chegar amanhã no colégio de líderes com a proposta objetiva de cronograma é por isso deputado Valdeck que eu vou pedir para me retirar para que eu possa entrar em contato com os secretários com o próprio governador enfim a gente agilizar essa questão toda para que a gente possa chegar com essa data do envio dessa nova mensagem para casa entendeu é por esse motivo que a gente está a gente está se mobilizando a gente está efetivamente efetivamente eu estou assumindo o cargo de líder do governo no dia de hoje efetivamente eu relatei para o doutor Luiz Paulo que eu tive algumas questões de saúde que graças a Deus estão resolvidas e que agora a gente vai se dedicar de outurnamente nessas questões para que possamos solucionar esses impassos queria aproveitar deputado Chico Machado presidente essa é uma reunião da comissão de tributação e da comissão de educação entre os pontos que o deputado Flávio elencou tem um outro ponto muito importante que o governo precisa fazer a nomeação da chapa eleita para o ISERJ já foram eleitos já teve uma sindicância que não acabava mais a sindicância foi concluída o presidente da FAETEC mandou para cada civil a nomeação e até agora não saiu eu vou pedir que essas questões sejam encaminhadas para a liderança para a assessoria da liderança para que a gente possa ir pautando essas questões para que possamos trazer as respostas trazermos as soluções a resposta que eu tiver vocês podem ter certeza que nós iremos conversar e entrarmos num consenso para a solução delas deputado só um minuto que o Ferreinha quer fazer a questão só uma sugestão ao visito do governo se a gente puder deputado Chico Machado só eu não sei se isso é possível nem que seja a retirada uma eventual retirada seja protocolada hoje o que for mas se a gente puder deixar para amanhã na discussão do colégio de vidas qualquer ato formal acho que hoje o deputado Chico Machado veio aqui de uma forma cordial para que a gente pudesse ter e que amanhã a gente possa no colégio de líderes sabendo de cronograma sabendo de tudo mais porque se a gente tiver até dados tendo reuniões com o secretário de fazenda que for se esses dados aparecerem e o debate quer avançar a gente tiver condições de já votar amanhã que isso também essa possibilidade não seja perdida de amanhã dependendo dos trâmites que sejam conduzidos hoje por vossa excelência porque acho que tem muita coisa mais uma vez que foi feita aqui que dá sustância e a gente corre atrás aqui para conseguir sistematizar e é muito importante que tanto a educação quanto a fazenda possam estar por dentro disso mas acho que amanhã a gente poderia ainda ter condições de avançar Renan Ferreira só para concluir liberal nosso deputado Chico Machado seguinte o deputado Chico Machado teve a cortesia de nos informar a intenção do governo projeto não é retirado de boca projeto é retirado através de ofício para o presidente da casa e volto a dizer projeto que vá a pauta recebe emenda não pode ser retirado desde que haja acordo quando há acordo e eu particularmente já fiz questão de dizer no primeiro momento que eu não tenho acordo nenhum porque não tem cronograma nenhuma não tem proposta nenhuma eu não faço acordo sobre o vazio então eu não tenho acordo nenhum mas nessa casa 98% das vezes eu perco a votação para o deputado Chico mas comigo não tem acordo nenhum e vamos continuar para o deputado Chico poder operar opera bem Chico obrigado pela atenção e pelo carinho de todos como sempre obrigado vamos lá ser rápido eu queria que o deputado Valdeck expusesse seu conceito para o deputado Serafine para o Serafine fazer uma contraproposta ou a deputada Marta Rocha ou eu mas o seu expor para ele dizer inclusive as suas ponderações que ele ouvi aí basicamente o comandante da educação não muito rapidamente na verdade o que eu fiz aqui foi um esforço de sistematização de pontos que nós já tínhamos discutido que já tinham aparecido aqui na nossa discussão distribuindo esses pontos em seis grandes grupos ou caixinhas como a gente combinou incluindo inclusive a sexta caixinha que nós combinamos relativa à educação integral que aí eu acho que o exercício só um minutinho claro perfeitamente lógico é que tem aqui uma proposta também do deputado Ferreirinho que ótimo que eu tenho que distribuir senão a gente vai ir é tem outra não tem aqui tem aqui o que eu acho só mais uma essa é minha a do Valdeque ele e o Valdeque tem que ter já não é essa aí para dar para o Ferreirinho que ele não tem você já recebeu porque o que então repetindo aqui eu tentei fazer uma sistematização em torno de seis grandes grupos ou caixinhas como a gente chamou ontem acesso qualidade permanência valorização do magistério de gestão democrática e educação integral e por dentro de cada uma delas tentar colocar os itens que serão Ferreirinha metrificados como a gente disse ontem para chegar para chegar ao percentual dentro de cada de cada caixinha digamos assim então acesso por exemplo nós falamos sobre o que nós falamos sobre acesso ontem taxa líquida de matrícula na educação infantil inclusão de alunos com deficiência oferta de educação de jovens e adultos para dar um exemplo educação integral que nós não tínhamos falado dar um outro exemplo coloquei aqui proporção de alunos em regime de educação integral que é um tópico que já tinha aparecido ontem diversificação dos ambientes pedagógicos duração da jornada escolar professor em regime de tempo integral enfim itens que podem nos ajudar que podem ajudar a medir essa caixinha da educação integral porque esses percentuais essas ponderações quaisquer que sejam não vão ser atribuídas aleatoriamente cada item desse tem que ter sub-itens que vão justificar uma pontuação para chegar na ponderação total parcial enfim isso é uma coisa e o que eu tinha pensado também de maneira muito improvisada aqui para a gente discutir é que como pareceu que ontem nós chegamos a uma a um certo nível de consenso sobre a precedência na centralidade da caixinha digamos assim relativa à qualidade aprendizagem o Ferninha falou isso mas qualidade enfim eu pensei que uma uma possibilidade seria se nós de fato trabalhássemos com seis itens aqui seis grandes grupos que a caixinha da qualidade pudesse ter a ponderação maior né alguma coisa na faixa de 40% e todas as demais são 5 12% isso dá uma conta justa de 100% por exemplo 12 vezes 5 60 mas 40% da qualidade da 100% agora lembrando também que nesses sub-itens porque é muito mais complexo do que a gente imagina nesses sub-itens também a avaliação deles às vezes dá para avaliar binariamente às vezes não dá por exemplo no sub-item um exemplo sub-item acesso oferta de educação de jovens e adultos a gente pode simplesmente avaliar o seguinte tem ou não tem oferece ou não oferece é uma maneira de pontuar agora outros itens não dá para pontuar assim de forma binária então assim só estou trazendo alguns exemplos para a gente para a gente pensar um esforço inicial de sistematização deputado Flávio depois deputado Ferreirinha então ontem eu tentei me expressar sobre esse ponto da qualidade ou da aprendizagem é porque a gente não tem um consenso nesse ponto então esse é um ponto que eu tenho de diferença tanto com a proposta trazida pelo deputado Renan Ferreirinha quanto pela proposta trazida pelo deputado Valdeck por quê? é a proposta de ponderação é isso? é de ponderação por quê? vou explicar por quê para ver se a gente consegue avançar porque eu entendo é que esses instrumentos de avaliação eles são instrumentos limitados que produzem determinados retratos das redes entendo que as redes deveriam produzir outros modelos de avaliação de preferência coordenados pelo MEC mas isso não existe então concordei na gente manter esse critério como um critério balizador porque a gente precisa de algum balizamento um dos aspectos fundamentais da educação é garantir aos estudantes que eles se apropriem do conhecimento socialmente produzido e se a gente não tem outro mecanismo de avaliação esse é um mecanismo que vem sendo desenvolvido só que esse mecanismo ele busca um retrato do processo final e quando a gente pondera que esse retrato final é o principal instrumento de repasse de municípios para as redes e não as ações que combinadas a gente entende que vai se alcançar esse resultado final por mais que o nosso objetivo não seja punir quem enfrenta dificuldades a gente acaba fazendo isso então eu entendo quando a gente fala de escolas em tempo integral de esforço docente de acesso a gente está falando de políticas que combinadas buscam alcançar o melhor resultado no processo de aprendizagem dos estudantes inclusive visando superar os impactos que as desigualdades sociais que as desigualdades na rede possam existir então de maneira geral eu discordo de uma política de repasse financeiro que tenha como ponto central o retrato do resultado final eu acho que a gente justamente tentou criar um conjunto de indicadores que buscam ver se o município está cumprindo usando aqui uma expressão da reeducação o dever de casa para alcançar esse resultado final então a minha diferença de você diferenciar muito o item qualidade ou aprendizagem dos demais itens é você fazer isso eu por exemplo tenho com base na experiência com base na literatura batido numa tecla central de que a gente precisa discutir acesso por exemplo quando o deputado Renan Ferreirinho apresentou uma proposta em que o número de matrículas aparece na ponderação mas a questão do acesso aparece só o número de matrículas na educação infantil eu fiquei feliz e assimilei não sei se imagino que tenha sido consciente que tenha sido dessa forma mas assimilei porque a educação infantil é a etapa de escolaridade que a oferta universal ainda não é obrigatória na sua totalidade e aí a gente estimular a universalização do acesso à educação infantil é algo importante eu coloquei aqui na reunião de ontem eu acompanho vários casos de famílias desde municípios ricos como Niterói mais ricos até municípios mais pobres que não conseguem matricular a criança até ela chegar a 4, 5 anos 2, 3, 4 anos e a criança não consegue escolarização e quem não consegue são as crianças mais vulneráveis socialmente então por exemplo me parece que uma rede que consiga universalizar esse alcance a partir de 2 anos de idade é uma rede que está se preparando para garantir para essas crianças uma trajetória escolar de maior rendimento que vai se refletir nos índices do Saeb agora se a gente já pega o Saeb e coloca o resultado final me parece que a nossa ideia de direcionar as políticas públicas de dar as diretrizes ela vai ser substituída por um certo desespero de alcançar aquela foto de alcançar aquele retrato final com resultado positivo então essa é a minha preocupação essa é a minha visão porque eu acho que esse índice ele não pode ser tão discrepante discrepante dos demais porque eu acho que ele é o índice que busca fazer a chegada mas que os caminhos que a gente tenta elencar aqui nos outros por exemplo a questão da educação integral também não tenho dúvida também é um outro mecanismo de você buscar fazer o reforço nessa trajetória estudantil criar condições para que a escola ajude o estudante a superar eventuais dificuldades que podem ter natureza cognitiva que podem ter natureza social que podem ter diferentes naturezas a educação em tempo integral ajuda o estudante a superar isso legal então separamos colocamos aqui como um item próprio o deputado Valdeck trouxe uma proposta aqui de definir critérios aí também discutindo sobre isso eu gostei dos critérios mas eu acho que simplificaria se a gente trabalhasse mais com base em dois proporção de alunos em regime de educação integral que era o que já estava e a diversificação dos ambientes pedagógicos que seria uma forma de você colocar tanto a perspectiva da infraestrutura que a gente chegou a discutir quanto a perspectiva de que uma formação integral tem que se dar baseada no estímulo a diferentes ações não é para a escola para a criança ficar guardada na escola o dia inteiro é para a criança ter laboratório praticar esportes praticar artes etc a duração da jornada escolar eu entendo que ela já está de alguma forma contemplada na questão da proporção de alunos e a questão dos professores em regime de tempo integral eu acho também que ela está incluída dentro da questão da valorização do magistério a gente poderia ou colocar como sub-item aqui ou deixar para o outro eu digo com efeito para a gente simplificar e ter aqueles os itens assim porque eu acho que a gente vai ainda ter um debate com o governo com outros deputados também vai ser um pouco complexo eu agora acréscimo eu fiquei desde ontem pensando na questão da inclusão dos alunos com deficiência da oferta de educação jovens e adultos como que a gente poderia ter alguma proposta de metrificação para que não fosse só binário sim ou não porque sim ou não eu acho que a gente cria aquele critério que ilude que ilude então propus que na questão da inclusão de alunos com deficiência a existência de profissionais de apoio especializado a existência de sala de recursos e a taxa de matrículas de alunos com deficiência com base no censo municipal aí tem que ver talvez eu esteja caindo no erro do que eu mesmo questionei na educação integral de você estar pormenorizando demais mas eu não consigo ver uma eficiência desse critério se a gente não der uma mínima desculpe essa perspectiva do acompanhamento do profissional especializado é a maior até mim e com relação a oferta de educação de jovens e adultos sugeriria que a gente incluísse a oferta uma taxa da oferta de matrículas com base nos índices de escolarização só que seriam temas que deveriam ser posteriormente regulamentados pela seduc para chegar a uma fórmula de como isso seria calculado você pegaria uma cidade que 50% não tem ensino fundamental completo que faria uma taxa em cima do número de matrículas que a cidade oferta por que? pode até segmentar entre fundamental 1 e fundamental 2 por que? porque a educação de jovens e adultos ela não é uma oferta que surge espontânea como chega na educação infantil a criança não tem escola a família procura escola a educação de jovens e adultos ela demanda uma proatividade do poder público no sentido de criar aquela demanda então é só isso já falei demais para a gente poder conversar um pouco mais deputado Renan Ferreirinha presidente primeiro acho que esse exercício aqui é super importante e resume bem aqui deputado Valdeck o que a gente vem conversando nessas últimas reuniões e tem algumas questões aqui primeiro conceituais e depois a gente entra na distribuição de pisos e acho que só sobre esse ponto que o Flávio colocou e aí começar pela essa discordância depois tem várias concordâncias aqui especialmente na parte de educação integral eu acho Flávio que a tentativa de retratar o resultado final ela é melhor prox de um bom resultado final é por exemplo como você se você quer como se tivesse uma maratona acho que tem diversos né efeitos e diversas situações que a gente quer não é só o tempo de chegada não é só né é a satisfação várias coisas que a gente tem ao longo do caminho a parte social emocional a infraestrutura a valorização a gente acredita que tudo isso se soma pra se ter um resultado que seja adequado mas valorizar também esse resultado ele é muito importante eu acho que é daí que vem também a sua concordância de de incluir isso e o que me leva a defender muito o maior peso pra esse tema primeiro é o exemplo dos outros estados que fizeram isso a começar pelo Ceará assim é muito focado na parte de aprendizagem e aí tudo isso Marta caminha pra gerar um bom resultado então assim quando a gente vai depois de secando e vai aprofundando nos locais que conseguiram porque aqui quando a gente fala de qualidade não é só quem chega primeiro não é só excelência aqui tá excelência e equidade muito bem balanceados por isso que quando a gente fala proporção de alunos com desempenho adequado e proporção de alunos com desempenho muito baixo e a variação da nota isso aqui é equidade de ensino então eu acho que se complementa muito bem e quando a gente observa os outros estados Pernambuco Goiás Espírito Santo estados que conseguiram de alguma forma realizar uma certa pacto estadual pra melhorar sua aprendizagem e uma governança por parte do estado isso foi muito priorizado também então acho que aqui é uma oportunidade muito boa e a beleza do Saeb nisso aqui que eu também tenho minhas críticas e acho que o Saeb ele é limitado como qualquer indicador é limitado a beleza do Saeb é porque primeiro é um indicador muito confiável muito confiável na sua continuidade desde que o Haddad criou o Saeb no governo Lula ele está aí ele segue então a minha preocupação com várias outras questões é como que a gente vai conseguir metrificar e quem vai medir isso quem vai ter autoridade institucional pra virar pro município e falar o seguinte eu tenho dúvidas também sabe o Saeb primeiro se o Tribunal de Contas consegue só o Tribunal de Contas eu concordo que o Tribunal de Contas no nosso estado é a única instituição mas eu tenho muitas dúvidas se o Tribunal de Contas e não é por duvidar tem um corpo técnico incrível mas assim hoje no Brasil a gente só tem o Inep que consegue fazer isso eu tenho muitas dúvidas da gente conseguir criar indicadores que os municípios também o Inep nem pega isso tudo aqui não, não, não no Saeb o Inep é o único que a gente consegue quando a gente traz a discussão que eu levantei uma discussão aqui sobre o que se chama do Saerge acreditando que o Saeb ainda é melhor porque eu confio muito mais claro nessa dizem que aqui no estado do Rio de Janeiro tem uma instituição chamada Ceperge se tivesse gente trabalhando da maneira adequada gente tem 28 mil e que há muito deixou de fazer trabalhos estatísticos e de análise exatamente bem lembrado a instituição então assim a gente instituição não faltaria a questão é de fato de atriz para isso então assim eu acho que o Saeb consegue reunir esses argumentos e eu acho que tem uma correlação sim muito alta em quem tem mandado bem nesse indicador com outros fatores que são difíceis da gente conseguir metrificar então uma defesa minha aqui do porque que eu acho que nesse critério da qualidade de aprendizagem mesmo que indiretamente porque no final do dia a gente tem que passar uma confiabilidade para os municípios e a gente tem que ter uma confiança no que os municípios nos trazem também vou dar um exemplo aqui quando a gente olha aqui por exemplo Valdeck na favorização do magistério e acho que é muito importante que os pontos foram colocados mas aqui compartilhando uma angústia aqui cada município tem sua fórmula de cálculo do seu RH ligar do seu cálculo de folha não é uniforme virar e falar cara não se pode falar se responde ou não responde a um terço de planejamento então uma perspectiva Valdeck sabe muito bem todo mundo sabe muito bem disso Valdeck aqui como secretário também já vivenciou mas na prática é outra história na prática é outra história eu fiz por exemplo ontem uma análise com o nosso time todos os municípios do Rio de Janeiro dizem que ofertam educação especial todos os 92 e praticamente todos dizem que ofertam educação de jovens e adultos então eu não acho que o fato disso já exclui a necessidade da gente ah então a gente só o simples fato de ter isso eu acho que a gente também deve se contentar nesse momento de ter algumas variáveis binárias mesmo porque vai ser muito difícil vai ser muito o que que é como que é fazer uma variável contínua sem uma instituição adequada sem um corpo técnico sem uma experiência prática e aí talvez a gente se contente com um binário que o binário ele dá um direcionamento também porque aqueles poucos que não tem educação de jovens e adultos o cara vai ter que ter e aí a gente vai começar a ter o seguinte tem mas vai começar a ter denúncia que ó tá tendo o município tá dizendo mas na prática não tá tendo aqui o mediador adequado gente a gente sofre disso na capital com várias escolas ó tá falando que tem o peixe mas na prática o professor não tá indo ou tá faltando não tem professor suficiente então os municípios vão ter que também correr mesmo sendo binário eu acho que se a gente tiver uma ânsia muito grande pra ir além disso eu hoje tenho um ceticismo de conseguir a gente conseguir gerar essas métricas tão contínuas assim então acho que esse é o primeiro ponto defendendo a questão da aprendizagem pro acreditar no indicador que ele também tem uma correlação muito alto com as outras ferramentas e achar que é o mais fácil e que outros estados tiveram isso de uma maneira muito exitosa é tranquilizar com o binário até certo ponto e depois a gente vai aprofundando vai mudando e por fim eu acho que olhando só aqui alguns específicos falei já dos alunos com deficiência educação especial da educação de jovens e adultos distorção e idade séria é um pra gente debater aqui ficou um pouquinho aberto aqui também então assim eu e o Valdeque a gente trouxe mais isso tinha uma dúvida ali relacionada eu acho que se a gente conseguir sabe ter algo mesmo que seja binário aqui seria interessante seria interessante acho que passa um recado passa um recado eu tenho dúvidas aqui na valorização no magistério quanto a capacidade da gente comparar de uma forma que seja correta porque eu acho que aqui cada secretaria vai ter suas justificativas de RH aqui que vão ser difíceis de serem refutadas ou argumentadas então assim acho que é só uma o piso é mais claro tempo de planejamento é um pouquinho mais difícil tá por alguns fatores né voltados para isso e por fim aqui na educação integral os dois últimos eu estou de acordo com o Flávio eu acho que já contempla tanto a duração de jornada escolar quanto professores e eu confesso que eu estou com um pouquinho de dúvida na diversificação dos ambientes eu também não não estou conseguindo ver isso de forma contínua eu eu acho que educação integral eu manteria só a proporção de alguns regimes de educação integral eu acho que isso é o é muito claro é uma força para a educação integral eu acho que tem um desejo também do Rio de Janeiro como um todo nisso e talvez essa diversificação a gente pudesse pensar não sei até de alguma outra forma mas mesmo sendo binário se bem que pode ser binário essa avaliação pode ser binário tem ou não tem tem ou não tem pode ser isso mas aí é binário mas aí a gente vai ter que entender o tem ou não tem o tem é o que é ter quatro é ter 60% desses números aqui eu ter tudo disso por exemplo se eu tenho se eu tenho tudo isso menos a TV de arte é sim ou não posso dar um exemplo se me permite eu vou falar depois mas assim no caso da inclusão de alunos com deficiência que a gente estava falando lá no item acesso você disse que todas afirmam que tem todas afirmam que tem tem aluno com deficiência na minha escola então leva um terço da pontuação mas além disso eu tenho sala de recursos multifuncionais levo dois terços além disso eu tenho professor de apoio especializado levo três terços na sala no caso do Rio de Janeiro hoje hoje a gente tem na capital 40% das escolas com salas de recurso como a gente chama isso é considerado o que? e aí a sala de recurso ela atende mais do que uma escola ela atende um polo não é fácil não mas é muito complexo é muito complexo eu confesso assim a gente ia se adaptar para conseguir chegar ali eu acho que isso é positivo que você está fazendo a rede sem movimentar mas talvez vão ter redes fazendo um trabalho ok e vai ter redes que vai estar dando pro lugar e a gente não vai conseguir medir e também eu acho que o seguinte a própria meta 6 do plano nacional de educação fala em 50% das escolas com educação em tempo integral o que corresponderia a 25% dos alunos isso só como é complexo ali eles estabeleceram 50% das escolas 25% dos alunos a gente aqui estabeleceria qual corte para cada um desses pontos só para concordar que tem uma dificuldade nessa metrificação é complexo e aí para finalizar eu concordo com o deputado Luiz Paulo na sugestão de que hoje o único órgão que eu vejo que tem uma capacidade até de isonomia é o tribunal de contas mas acho que a gente tem que chamar o tribunal de contas para a mesa eu acho que existe uma capacidade mas também tem que existir um desejo de participar disso e aí eu acho que o parlamento aqui tem uma influência sobre isso também acho que de atribuir algumas questões que poderiam estar então acho que são essas contribuições bom deputada Marta Rocha depois eu faço o meu comentário curtíssimo e passo para o Valdeck muito objetivo é só lembrando que as 5 para as 3 a gente acaba porque não pode ter comissão funcionando com plenário as 15 passar aqui a cola que o deputado Valdeck passou para mim quando foi falado sobre tribunal de contas lembrando aqui que a gente tinha que de alguma maneira buscar ouvir os especialistas do tribunal de contas a exemplo daqueles que estão comparecendo a gente até utilizou um estudo da área técnica do tribunal de contas para a gente basear nossas questões aqui entendo perfeitamente a questão trazida pelo deputado Flávio Serafini que a gente não cria obstáculos que acabam punindo e impedindo os desiguais de se tornarem mais iguais dentro do sistema que a gente deseja mas acho que a grande dificuldade que a gente tem aqui é a dificuldade de estabelecer critérios objetivos acho que essa é a grande dificuldade então a minha sugestão é que a gente escolhesse apresentar como critério aquilo que pudesse ser objetivamente medido então vou dar um exemplo aqui da questão da educação integral a proporção dos alunos em regime integral e buscar esses critérios objetivos de acordo com o que está previsto no plano nacional de educação se o plano nacional de educação estabelecer um critério objetivo como esse da educação integral ele fala não só 50% das escolas e 25% dos alunos então a gente estabelecer esse critério até para que quando a gente possa discutir o plano estadual que eu nem sei se conseguiremos esse ano né deputado mas que a gente possa também continuar fazendo uma interligação uma interface entre o plano estadual e essa lei é isso obrigado obrigado deputado Marta Rocha muito objetivamente o início desse debate já mostra a perplexidade e a complexidade do mesmo então na linha desse objetivo para deixar uma contribuição para o dia de amanhã independente da fala do deputado de Chico Machado eu acho que a gente podia sair de hoje aqui exatamente com as caixinhas as seis caixinhas e os subcritérios como colocou a deputada Marta Rocha que consoante o PND pudesse ter avaliação objetiva o PNE 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 desculpe PNE 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 é objetivamente e ao mesmo tempo e aí a minha fala queiramos ou não quem vai validar isso é o Tribunal de Contas porque quando houver o município fizer um investimento o Tribunal de Contas vai verificar se o investimento realmente foi feito para ele ter o repasse adequado já é obrigação do Tribunal então o Tribunal é um órgão que obrigatoriamente tem que acompanhar é claro pode ser acompanhado também pela Secretaria de Educação se ela cumprisse essas regras para ela também poderia ser acompanhada pela Secretaria de Planejamento e Gestão poderia ter um triunvirato para acompanhar o Tribunal no meu entendimento é absolutamente obrigatório que acompanhe em outros textos que eu li de outros projetos de lei sempre é inserido o próprio Tribunal de Contas sempre é inserido o próprio Tribunal de Contas e a última questão que para a gente não esquecer por mais que perfeito que seja esse trabalho aqui na Assembleia que tenha contribuição do Executivo etc tem que ter uma periodicidade de revisão lembra que ontem a gente falou em dois anos pode ser dois pode ser seis como tem lá no Fundeb mas tem que uma periodicidade porque isso tem que ser monitorado para ver se está dando certo ou não não vai ter é um negócio é uma questão totalmente nova é impossível se acertar sem monitorar e correr é isso deputado Valdeck tem mais cinco minutinhos eu quero começar por onde vossa excelência terminou eu não tenho dúvida que esse trabalho vai requerer uma avaliação periódica da efetividade desses indicadores que pode ser que indicadores imaginados como capazes de produzir os resultados que a gente espera que produza não produzam então de tempos terá que ser feito um trabalho de revisão desse indicador não tem dúvida agora no fundo no fundo isso vai servir para quê isso vai servir para duas coisas vai servir para repassar dinheiro para repassar dinheiro e para induzir políticas e para induzir políticas nos municípios então assim eu quero falar só uma coisa aqui a partir do comentário do Flávio eu tenho há muitos anos uma crítica conceitual a capacidade dos exames de larga escala produzir um resultado que nos permita efetivamente ter uma leitura da qualidade das escolas inclusive eu não gosto Marta dessa prática de fazer ranqueamento de escolas eu não gosto disso acho que esse exame de larga escala tem o seu lugar mas eles não dão conta não apreendem uma série de aspectos de natureza qualitativa que dão conta da qualidade da escola bom eu acho que o Flávio foi nessa direção eu concordo com isso o desafio que a gente tem aqui é como lidar como combinar essa concepção com a necessidade de ter dados o mais objetivo possíveis que não gerem ou melhor que gerem confiabilidade por parte dos municípios envolvidos por exemplo nesse caso da qualidade eu primeiro dizer de novo aqui eu fiz esse esforço de sistematização mas de novo isso aqui é um documento nosso é coisa que já tinha aparecido no nosso debate e para mim nenhum desses itens é cavalo de batalha eu acho que a gente produziu um consenso sobre essas caixinhas acho que já é uma grande coisa enfim agora no item da qualidade eu de minha parte eu fiz uma proposta que é aritmética eu não tenho nenhum problema de trabalhar com outra eu acho que esse item tinha que pesar um pouquinho mais sim tinha que pesar um pouquinho mais sim talvez não seja não ser tão discrepante porque por exemplo nos subitens ou nos subcritérios que a gente pensou aqui dois deles não são de caráter muito de resultado final Flávio variação da nota em relação à variação anterior isso dá noção de processualidade isso é bom pode até ter uma série histórica dos últimos três anos por exemplo dá uma noção de processualidade da avaliação distorção e idade série também não é resultado final é fluxo fluxo não é resultado final é como que o estudante está se comportando na trajetória dele na escola por exemplo pegou um moleque de 14 anos que está no quarto ano do fundamental 1 e tem um indicador ruim de qualidade aí sem ter um resultado final então é ver como que a gente trabalha com isso de qualquer maneira para cumprir o papel ao final das contas repassar dinheiro os indicadores tem que ser lidos mais ou menos da mesma forma para todo mundo que está implicado no processo senão isso pode dar confusão então assim eu compactuo dessa visão do Flávio temos uma aliás sugiro aqui para quem quiser uma leitura de um pesquisador da Unicamp que historicamente trabalha com esse tema o Luiz Carlos de Freitas talvez o melhor especialista brasileiro que faz a crítica bem fundamentada aos exames de larga escala e aos seus limites ele não joga na lata do Luiz mas ele fala dos limites desses exames mas ao mesmo tempo como que a gente equilibra essa concepção com a necessidade de trabalhar com algum nível de objetividade porque afinal de contas vamos repassar dinheiro público vamos querer induzir que os municípios tenham uma política que vai na direção da melhoria da qualidade e lembrando que o índice é de melhoria da educação então como enfim eu acho portanto dessas seis caixinhas acho que a caixinha da qualidade tem que pontuar um pouco mais tem que pontuar mais agora a discrepância pode ser relativizada aí a gente vai depender da ponderação que a gente fizer olha só eu vou ter que encerrar mas eu queria solicitar para a reunião de amanhã sobre a tutela do deputado Serafine sobre a tutela do nosso presidente da comissão de educação ele pudesse levar para aquela reunião apesar de eu ter a posição contra imagine que o projeto seja registrado que se entregue formalmente essa contribuição das seis caixinhas com as possíveis decomposições como contribuição se o projeto voltar para a pauta a gente vai ter que aprofundar na própria quarta-feira como detalhar pode ser pode sim vou consultar todos os deputados sugerir uma redação captando esse espírito aqui desde o início naturalmente a gente está fazendo uma redação que não é para refletir só a nossa opinião mas o conjunto dos debates então fazer uma nova proposta síntese com base nos debates que a gente fez hoje e apresento para todo mundo antes da reunião para a gente levar até lá muito obrigado a todas e todos está encerrada a nossa reunião e vamos para a ordem do dia parabéns para a gente levar até lá